Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Vem escutar a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E manjar